Blogos da Sérgio Anóis Cocais, Amaral Júnior em cima do lance da notícia, eu estou aqui no pátio aí da 4ª Delegacia Regional de Codó A polícia militar aí acaba de conduzir aí, tá bom? É, acaba de conduzir uma pessoa para aqui a 4ª Delegacia Regional Nós estamos aqui nesse momento mostrando pra você, relatando pra você A polícia militar aí, ó, fazendo uma pessoa conduzida Uma arma de fogo também apreendida Blogos da Sérgio Anóis Cocais, Amaral Júnior em cima do lance da notícia, eu estou aqui com a senhora que ela mora em cima do morro Qual é o seu nome, a senhora? Marcia Lina Moreira Salazar Dona Marcia, a senhora veio aqui na Delegacia prestar queixa porque um cidadão estava atirando em via pública E desacatando e querendo aí bagunçar a sua residência, como é que foi isso? Ele estava batendo lá no dedo, ainda agora lá de casa Lá rebatendo no dedo, eu acho que ele queria era bem entrar Pra roubar? Não, é porque é só pra caçar com essa Ele é levezinho, ele só mora lá de casa, desde janeiro que ele caçou com essa comigo E essa espingarda que ele estava usando, ela estava atirando em tudo? É, todo o tempo, ele tem sempre, ele tem uma arma pra estar caçando com o resto, ele está atirando na casa dos vizinhos Aqui já tem várias queixas dele, só eu aqui já vim quatro vezes pra estar caçando dele aqui Ele atirando caçando com o resto E além de ele beber cachaça, usa droga, não está vendo droga Aí agora ele acaba de ser preso com duas armas Justamente, amanhã eu venho completar o depoimento Porque lá na hora que o policial estava colhendo o depoimento, eu não disse que ele também, lá é uma boca de fumo Ah, é, é, escuta Blog do Acero, João Nascocás, Amarajun, em cima do Lança Notícias Estou aqui, nesse momento aqui, com o Tenente Muniz Que vai falar com a gente aqui sobre essas duas armas apreendidas no mundo da televisão E, segundo informações aí, um conhecido aí, tá bom? Um apelido de Batata Que estava no mundo da televisão fazendo disparo em via pública E o Tenente Muniz foi acionado à Polícia Militar O Tenente Muniz foi até o local Aprendeu as duas armas E também conduziu aí o rapaz até aqui, a Quarta Delegacia Regional Tenente, o rapaz chegou lá, ele teve alguma reação na hora que o senhor deu uma prisão pra ele, Tenente? Não, no primeiro momento não Ele estava no interior da casa Tomando banho, segundo a esposa dele E nós Fizemos isso na casa De acordo com a informação que nós já tínhamos E Fale-se tanto que Queríamos fazer uma Bistoria na casa dele Duas armas apreendidas Ele e a esposa dele permitiam E nós encontramos Em um dos cômodos da casa Duas espingadas Então constatou a veracidade Da informação que nós recebemos Através de nossa central de operação Tenente, duas espingadas aí O senhor reconhece assim Que tipo dessas duas espingadas Que são o tipo dela, Tenente? É conhecida como espingada bate-bucha Uma espingada de fabricação artesanal Então é arma de fogo também E mata A utilidade dela é Matar A pessoa que fez a denúncia Ela chegou a falar Que ele tinha Respetuado vários disparos Lá na rua? Ela informou pra nossa central Que ele já tinha Efetuado alguns disparos Chegando lá Encontrando Ela se apresentou Como A pessoa que fez a denúncia Então ela é a testemunha Com mais outras pessoas Também que ouviram o disparo Então Foi caracterizado A situação que ela informou Nós comprovamos A gente veio Que duas armas Tirar mais duas armas Isso é pouco sombra A pessoa que fez a denúncia Música Obrigado.